Pode parar, para por aí Eu não acredito, me convença se puder Que você, meu amor, não gosta mais de mim O tempo foi passando e no presente eu vi Que todo aquele encanto ficou para trás Queria voltar no tempo pra te ter aqui Mas o tempo, meu amor, não volta nunca mais A saudade faz doer no meu colo, quero ter Cabeça, meu amor, pra me sentir em paz A saudade faz doer no meu colo, quero ter O teu corpo, meu amor, não me deixe mais Florinha, a invasão do calypso Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim Tem calorinha Eu não acredito, me convença se quiser Que todo aquele amor tenha chegado ao fim Eu não acredito, me convença se puder Que você, meu amor, não gosta mais de mim O tempo foi passando e no presente eu vi Que todo aquele encanto ficou para trás Queria voltar no tempo pra te ter aqui Mas o tempo, meu amor, não volta nunca mais A saudade faz doer no meu colo, quero ter O seu corpo, meu amor, não me deixe mais Morirá a invasão do calypso Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim